Opa, estamos de volta, vamos falar que São José dos Campos assumiu a liderança dos Jogos Abertos do Interior com 289 pontos, está com 4 a mais que São Bernardo do Campo, que é a cidade-sede. E ontem, inclusive, São José ficou em segundo lugar com o atletismo para atletas com deficiência e boxe masculino. No feminino ficou em primeiro lugar no boxe e no xadrez. Na segunda divisão, Antônio Carmo, a boa notícia é que Taubaté voltou à terceira colocação com 74 pontos. Destaque também para o atletismo para deficientes masculino, que foi campeão. Os Jogos terminam amanhã. São José dos Campos na primeira divisão, Andrés, tem chance. São Bernardo, tem algumas finais aí, São José não enfrenta São Bernardo, então não tem o confronto direto. Então pode ganhar mais pontos, mas São Bernardo também tem essa possibilidade. Faltam poucas modalidades, São José tem grandes possibilidades de fechar a competição amanhã com a conquista do título geral. Mas estão ali, cabeça a cabeça, quatro pontos, né? É uma diferença muito pequena para as modalidades que ainda restam a ser disputadas hoje e amanhã, lá em São Bernardo do Campo. Só os dois, né? Só São José e São Bernardo brigando agora pelo título geral. E na segunda divisão, acho que já deu São Caetano, não perde mais, né? É, não pode contar vantagem antes do tempo, tem que continuar lutando aí, ó. Quero lembrar você que amanhã acontece a segunda edição do Circuito Ban de Saúde, a partir das nove e meia da manhã, na Decathlon, em São José. A entrada é gratuita e todos os serviços lá dentro oferecidos, como as aulas de futebol, vôlei, basquete, capoeira, aula de zumba, crossfit, treinamento funcional. Tem muitos estandes de muitas pessoas importantes do mundo esportivo e também relacionados à saúde odontológica e física, que você vai poder aproveitar tudo isso. Pode levar as crianças, tem um espaço reservado só para elas e, lógico, levar você de todas as idades é nosso convidado. Amanhã, na Decathlon, em São José dos Campos, segundo o Circuito Ban de Saúde. Antônio Carlos, vamos embora! Vai lá, vamos trabalhar. Amanhã, oito e meia, Ban de Esportes, Ban de Vale Esportes, e depois, direto para o Declato, com você. O Ban de Cidade. Fazendo muita coisa. E agora, o Ban de Cidade, primeira edição. Um ótimo final de semana, até amanhã, no Circuito Ban de Saúde. Tchau, gente. Juíza!